Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Waka, mais pra ter vocês comigo E galera, vamos continuar nossa campanha, no último episódio nós começamos a Waka's Hold, não tá indo muito bem assim, mas vamos ver, acho que vai melhorar, as coisas vão encaixar aqui, tudo bem? Então, vem comigo porque tem muita coisa pra gente fazer hoje De mais nada, já vou pedir pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui E se você gosta de jogos de gerencial, mas se você gosta de Capital Slab, saiba do seguinte, o único modo de você conseguir o jogo por meios nacionais é através do meu e-commerce O link tá aqui na descrição, isso é graças a uma parceria que eu tenho com desenvolvedores, tá bom? Então, se você quiser o jogo, compra lá de mim, é eu mesmo que vou te enviar essas keys, tá bom? Graças a minha parceria e é o único lugar onde você vai conseguir comprar por meios nacionais Pix, boleto, enfim, tudo isso aí, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha aqui Eu tava dando uma olhada no que nós podemos fazer, né? Porque, assim, não tá das melhores situações aqui Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fábrica aqui e nós vamos começar a produzir câmeras aqui, tá certo, galera? Eu acho que câmeras é uma boa coisa pra se produzir Eu poderia vir também com eletrodoméstico, perdão Eletrodoméstico também é uma bela coisa pra se produzir aqui, principalmente aqueles que não tem, que não tá tendo, que não tem importação Não tem exportação, coisas de, por exemplo, refrigerador aqui, ó Seria um maravilhoso começar, ah, mas a gente não tem alumínio, não, então deixa pra lá, não, a gente não ia conseguir fazer isso, que não No máximo, máquina de lavar ou ar-condicionado, seria ok Mas eu realmente prefiro vir para os produtos eletrônicos também, seria uma boa, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente consiga fazer, não tem, na real É, de fato, tem um motivo da gente estar com o aparelho fotográfico, que é o que tem mesmo Então, vamos começar a produzir câmeras aqui Vamos configurar essa fábrica aqui pra produzir câmeras Mas qual que é o problema? A gente não vai ter escoamento pra essas câmeras Não tem nenhuma loja de varejo que a gente tenha que venda essas câmeras Então, o que que eu decidi, galera? Eu tava dando uma olhada aqui Se nós formos abrir mais uma lojinha de varejo, uma pequenininha mesmo Aqui com esse cara Se a gente quiser abrir aqui, ó, 66 de, 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 de traffic index De, de tráfego, né? Que é o que indica quantas pessoas estão passando Uh, aqui tem 78, custa 7 milhões Não, 7 milhões é muito 66 por 6 milhões 66 por 6 milhões é maravilhoso Ele já tem um ponto qualquer coisa Eu tenho que injetar uma graninha lá só, né? Então, beleza, vamos fazer isso Vamos fazer a injeção de dinheiro na nossa Wacomart De novo, esse cara, ele vai dar lucro Então, eu tô bem tranquilo em injetar dinheiro lá Injetar um pouquinho de grana lá 5 milhões 5 milhões é muito Vamos injetar aqui 5 milhões, vai 5 milhões é o suficiente Vamos com 5 milhões aqui pra ele e tal Ele vai abrir a lojinha de varejo De uma loja, pera, deixa eu ver se essa mesmo Porque tem loja, departamento Tem essa, tá certo, galera? Elas tem diferença Você vende câmera Produtos fotográficos Vende sim, ok Vamos abrir ela aqui Perfeito, abrimos E aqui, galera Oh, fucking say Não era pra mim Não era eu que queria fazer isso Tá bom Deixa eu transferir isso aqui Transferir firma pra Wacomart Thank you Assim, ele me pagou a grana Eu comprei isso sem querer Tudo bem E aqui você já vai Começar a vender aqui Os Wacomfones Eu espero, né? Esperar aqui Vamos despausar um pouquinho Deixa os Wacomfones A gente já tá vendendo Uma tranqueiraiada aqui, né? Provavelmente vai vender Tranqueira aí também Deixa os As câmeras aqui Aconteceram Aconteceram Perfeito Então, você De cara também Por favor Comece a vender As What the hell? Cadê? What the hell? Aqui, pronto Vende câmera fotográfica Porque é justamente Por isso que a gente Abriu o C Quando você vender os produtos Da nossa subsidiária Tranquilo? Não esquece que a gente É um grupo aqui Um grupo econômico Então você tem que nos ajudar Beleza? Tô com 6 milhões ali Vamos ver quais oportunidades No mercado de ações Que a gente tem Nós temos uma série Uma certa oportunidade Aqui nas nossas próprias ações A gente poderia dar Uma olhada nisso Por 8 doletas Meio que vale a pena 8 doletas Vale a pena Ofereçam 8 doletas Aqui? Você quer? Não, você não quer vender as ações Filho da mãe E você? Você quer 14? Não, 14 14 não 14 não Sabe? Não 14 não dá Você quer? Não quer Ok Você quer? Você quer 15? Deixa eu pular lá Realmente não está valendo a pena Comprar nossas ações Seria melhor Comprar mais ações Aqui Dessas outras empresas Deixa eu despausar aqui Eu já estava até despausado Inclusive Viu a sensação Que tinha parado Virou mais um mês Vamos ver Ok A Fusion Ela está despencando Ela despencando O valor de mercado Igual eu disse Essas Essas empresas De ações Elas costumam Dar uma Certa quebrada A Wackers Holding Está assim Indo De mal a melhor De bom a melhor Perdão Ok A Anchor também Está dando um lucrinho Olha só A Maka Marche Já está com bastante lucro A Anchor está com bastante lucro A Fusion Até gostaria De comprar um pouquinho mais dela Mas não agora Eu vou esperar um pouquinho Vamos esperar Alguns meses aqui Assim que eu ver Que o ambiente está melhor A gente vai tomar Algumas medidas aqui Já volto com vocês Na real galera Eu tenho uma ideia melhor A gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar minha grana Nesse momento Eu vou aqui No mercado de títulos E vou comprar o máximo De título aqui Que eu puder Pouco menos 5 milhões de títulos Isso aqui vai render Alguma coisa Não muito A gente vai comprar Isso aqui de título Pronto Ok Compramos Isso aqui Não vai render Tanta grana Assim Vai render tanta grana Assim Mas já vai render Alguma coisa Se a gente vier aqui Na corporação E vier no balanço Nós vamos ver Que nós vamos ter Um certo lucrinho Aqui Declaração de renda Retorno das ações Não era isso Exatamente Que eu queria Deixa eu achar Aqui rapidinho Pessoal Eu não estou achando Exatamente onde é Aqui Eu me lembro Que tinha um lugar Confesso que eu não estou vendo Aqui Mas repara Minha grana está subindo Um pouquinho Tá vendo Ok Legal Então vamos aqui Na bolsa de valores De novo Deixa eu ver Como é que está A situação Aqui A Fusion Ela conseguiu Captar bem Ela conseguiu Subir bem Deixa eu ver O que ela está Comprando Aqui Fusion O que você está Comprando O que você comprou Eu queria ver Eu queria ver A própria Fusion Não dá para ver O que ela tem Antigamente dava Talvez não tenha Sei lá Não sei Não me lembro Exatamente Tinha um lugar Que dava Ó Waka Holding O preço está lá embaixo Tá vendo galera Queria ter aproveitado Enfim Deixa o tempo passar aqui Mais um pouquinho Eu já volto com vocês Galera Passou um ano aqui A gente já está em janeiro De 91 Vamos dar uma olhada O que está rolando Primeiro As nossas empresas Aparentemente Mesmo a Waka Tech Ela virou Para lucro operacional Então ela deu lucro No ano passado Apesar das dificuldades E a Walmart A Waka Market Ela está voando Ela realmente está voando Então se a gente der Uma Olhada Aqui Os detalhes da corporação Na verdade Vier na Waka Tech No ano passado Ano passado Não Ela fechou com Com o Preju Mas nesse ano Ela está dando lucro Tá vendo No mês passado Inclusive Ela já fechou com lucro Maravilhoso A Waka Tech No mês passado Ela fez 1 milhão E no ano passado Ela fez 8 Tá vendo Ou seja As empresas estão Dando lucro Principalmente A Waka Marte 10% dessas ações Mas por 16 Por 15 Não rola Então o que eu vou fazer Galera Eu vou vir aqui na sede Vou no departamento de RH E vamos começar a colocar Uma grana aqui no RH 30 mil por mês Isso aqui significa Queimar a caixa Tá A gente não tem tanto dinheiro 30 mil por mês Isso aqui vai dar Uns cento e poucos mil No ano Tá Então vamos fazer isso aqui Deixa o tempo passar E vamos ver se Pelo menos as nossas ações aqui Vão subir um pouquinho o preço Tá certo Vamos começar a investir No investidor aqui Vamos ver se isso vai dar Isso aqui Queima a caixa De novo A gente está tendo um preju Aqui No É o problema é esse preju Aqui né Esse preju aqui é complicado Esse preju aqui Dá uma complicada Mas vamos ver se vai subir Vamos ver se vai funcionar Dessa forma Pessoal Serpentine Finalmente abriu O banco Significa que talvez Ela comece a dar lucro Eu gostaria de pegar Ela num preço bom Aqui Isso significa Por exemplo Eu vender meus títulos Quer saber Eu vou fazer essa movimentação Daqui a pouco Espera o preço Aqui da Maca Vou subir um pouquinho mais Para 12 13 pelo menos E a gente vai tentar Fazer alguma coisa Ok pessoal Uma coisa aconteceu aqui A Anchor Como eu tinha dito Para vocês A varejista Tá Ela Disparou No preço Tá bom A gente já está lucrando Aqui 88% Com ela Então o que eu vou fazer Pessoal Eu vou começar a vender Eu vou vender um pouquinho Da Anchor Tá bom Então vamos Vender um pouquinho Da Anchor Sinceramente acho Que isso faz sentido 5% Nós vamos fazer 2 milhões E meio Que é mais Não A gente gastou Um pouquinho mais Nela Eu queria ver Quanto a gente gastou Exatamente Deixa eu achar Aqui só um segundo Vamos lá pessoal Eu realmente vou vender Um pouquinho Vou vender 5% Dela Aqui Eu tenho Eu controlo 20 Eu vou vender 5 dela É um motivo A gente vai vender Isso aqui Peguei 2 milhões Perfeito Maravilhoso Outra coisa que eu vou Fazer é vender Os meus títulos Aqui no mercado De títulos Eu quero Perdão Quero vender todos Vendi todos Ou seja Eu estou com 8 milhões Aqui beleza galera E agora eu vou fazer A primeira movimentação O que eu vou fazer Vou começar a fazer Ofertas públicas Aqui No caso da Walmart Por exemplo Eu vou Eu vou abrir Uma oferta pública Para a Walmart Agora O que isso significa Significa que ele vai Entrar em IPO O preço da ação dela Vai ser de 10 10 dólares Tá bom E eu quero justamente Que ela faça isso Que ela abra ação Que ela vá Para a pública Agora Vá na bolsa E abra Essas ações Vamos aproveitar Esse momento Ela vai colocar Aqui 6 milhões Aliás Ela vai colocar Cadê Quanto que ela vai levantar Ela vai levantar 13 milhões Tá vendo Vai levantar uma bela grana Então vamos tornar A Walmart pública Tornamos a Walmart pública Talvez não fosse o melhor momento Mas tudo bem A gente só está brincando Aqui Vamos ver o que vai dar Então a Walmart Ela está aqui E o que eu quero fazer Galera Eu quero justamente Comprar Ações Dela Agora Tá certo O que eu vou fazer Eu vou Eu quero Comprar algumas ações O máximo possível Vou comprar aqui 5 Acho que isso aqui Vai levantar um pouquinho O valor dela Vamos comprar mais Porque com certeza A galera vai cair Matando Em cima dessa empresa Então agora a gente controla 90% Tem 10% aí Para a galera Comprar Provavelmente a galera Vai comprar Olha só Vamos ver Ainda está público aqui A galera comprando Já está em 16 Está vendo Já está em 16 Provavelmente vai comprar mais Provavelmente vai comprar mais Então vai ser um belo momento Para a gente fazer isso A gente já está lucrando Muito com ela Muito com ela Olha 16 Falta 6% ali Que está no mercado Vou esperar esses 6% De serem vendidos E vou vender Um pouco Da minha parte A gente controla A gente tem um belo controle dela A gente tem 90% dela Então vem truncando Let's go Camado Não vai fazer isso Nossa O preço de ação também Foi para 16 Está vendo galera O que eu vou fazer rapidinho Vou aproveitar esse 16 Aqui O que eu vou fazer Ações financeiras Nós vamos emitir Um pouquinho de ações Um pouquinho Eu não quero dar desconto Vamos emitir aqui Uns Vamos levantar aqui 5 milhões Pode ser Emite aí Emitimos Deixa lá O Akas Holding Emitir um pouquinho Deixa essa emissão aqui Está lá os 5% Vamos ver se a galera Vai comprar mais Eles já compraram? Não Aqui compraram? Ainda não Eu vou esperar agora Essa movimentação aqui acontecer Do próprio mercado Eles comprarem Fazer coisas desse tipo Olha só O Akamart já foi mais comprado Aqui Agora eu vou comprar O restante dela Perfeito Então a gente está com 91% Daqui a pouco a gente pode emitir Um pouco mais de ações Com o Akamart Ele vai continuar levantando dinheiro O que é ótimo Nossas empresas vão valorizar muito E o nosso próprio preço Aqui ele vai subir também Está certo? A gente sobrou com 5 milhões Nós fizemos a movimentação Da Akamart A Akamart está com muito dinheiro Em caixa agora Olha só E basicamente A gente não perdeu nada A gente perdeu menos de 10% Da empresa Let's go Vamos continuar Pessoal Hora da gente colocar A nossa outra empresa também Em IPO Vou fazer uma movimentação Muito parecida A âncora ela disparou Aqui ela já está valendo 32 por ação Então eu vou vender Um pedaço dela Aqui eu vou vender Mais 5% dela Só está perguntando Poxa o Akamart Você não deveria estar Comprando mais Alguma coisa Poderia Mas eu quero investir Um pouquinho Nas minhas próprias empresas Eu quero que elas também cresçam Então vou fazer isso aqui Eu levantei aqui 8 milhões Está certo? E agora galera O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Waka Tech E vou fazer uma oferta pública Vou colocar 20% de ações Públicas agora Vamos tornar ela pública Quer dizer que ela Pegou ali 11 milhões Certo? E agora No mercado de ações Eu quero comprar Pelo menos mais Vamos comprar aqui mais 10% dela Eu vou deixar os outros 10% Para a galera Brincar aí Nosso preço Com isso Olha lá 23% Está vendo? Deu uma alavancada Deixa eu ver como é que vai ficar Mais um pouquinho aqui Isso vai continuar Os 23% vai subir um pouquinho mais Aparentemente Subiu um pouquinho mais Eu acho que vai manter os 23% Porque a tendência da Waka Tech É cair um pouquinho o preço A tendência da Waka Tech É cair um pouquinho o preço Será que não? Está subindo Continua subindo alto Deixa eu parar aqui um pouquinho Tudo bem? E aqui na Waka Tech Agora na Waka Holding O que eu vou fazer galera? Eu vou emitir mais um pouquinho de ação Tá? Vamos fazer mais um pouquinho de emissão aqui Eu quero emitir Emitir ainda menos Emitir aqui 2% mais ou menos Perfeito Emitimos Perfeito Ok Está maravilhosa E isso a gente ficou com Um caixa aqui de 6 bilhões ainda Nós estamos com as duas empresas aqui Com caixas robustas agora Tem bastante dinheiro nelas Elas podem expandir para onde elas quiserem E a nossa empresa valendo Uma certa grana aqui Ok E agora é realmente começar a pensar No que a gente vai fazer próximo O que a gente vai fazer agora De acordo Nós temos aqui 7,85% da nossa empresa no mercado Eu gostaria que isso aqui caísse um pouquinho mais Para a gente comprar um pouquinho mais Porque isso aqui já é menos do que o que a gente emitiu 21,81% Se quer ir para 19% Eu acho que eu vou comprar um pouquinho mais Vamos esperar Pessoal Como não está aparecendo Deem uma boa oportunidade aqui Eu vou no mercado de título de novo Tá? E nós vamos comprar O título que dá mais grana Que no caso seria a single mind Deixa eu ver o que ela trabalha Para ver se ela não vai Valir Single mind vai trabalhar com software Tá bom A gente quer comprar o título dela sim 9% Uau Costo Vamos Comprar aqui Não vamos colocar toda a nossa grana Não Colocar aqui metade Mais ou menos E a outra metade A gente coloca num título mais seguro Né? Pronto Vamos ficar com um milhão aí Em caixa Na verdade Nem precisaria disso Mas tudo bem E vamos agora dar uma esperada Pessoal Estou olhando aqui Apareceu uma oportunidade Tá bom Já quero mostrar ela para vocês Olha só Primeiramente A gente já tem 20 milhões Com essa empresa aqui Com a Anchor Works Só que eu estava dando uma olhada aqui Lembra aquela empresa Que nós compramos os títulos A single mind Lembra? Que a gente comprou um título dela Estava com 9 pontos Lá vai estar setada Por ano Apareceu um belo retorno 9% ao ano É bastante coisa O que acontece? Estava dando uma olhada neles aqui A single mind Ela abriu algumas empresas Ela tem 3 lojas de varejo 2 fábricas E 6 fábricas de software Tá vendo? Ela está queimando muito caixa Com as fábricas de software Mas vamos dar uma olhada Nessas fábricas Está tudo em Erlanger Tem algumas outras Tem algumas outras em outros lugares Eu quero dar uma olhada O que ela está fazendo exatamente Vamos ver Tem que ser tudo? Eu queria saber O que ela está pesquisando exatamente Desde software Queria saber Vamos dar uma olhada Em uma por uma Aqui ela está fazendo sound editor Vai ser meio chato fazer isso Mas tudo bem Sound What? Fábrica Eu quero tudo aqui Sound editor Essa outra aqui O que ela está pesquisando? A tecnologia de backup Ou seja É uma empresa focada em software Esse é o ponto Que eu queria mostrar para vocês A music composer Eu vi sound ali embaixo Eu acho uma empresa bem interessante E a gente tem Tem uma oportunidade Que é o seguinte A gente pode tentar Comprar essa empresa Por 160 bilhões Está vendo? E Ok 160 bilhões é muito dinheiro Pode ser que a gente tenha problemas Só que eu acho Que vale a pena Nós tentarmos Por exemplo Emitir alguns títulos Aqui para fazer isso A primeira coisa Que eu quero fazer Vou fazer o seguinte Nós vamos Emitir algumas Algumas ações Ações financeiras A Waka Holding Eu quero emitir algumas ações Ele pode ser complicado Mas tudo bem Vamos lá Eu quero emitir aqui Pelo menos mais 5% de ações Vamos emitir aí Emitimos Perfeito E agora a gente vai Levantar Uma grana Ações financeiras Emissão de novo título A gente está com 15 milhões Eu preciso de 140 milhões Mais ou menos 140 milhões Em debêntures Aqui Isso que é muito caro Anualmente Está vendo? Muito caro Daqui a pouco Eu tenho que pagar Essa conta de alguma forma Não sei exatamente como Eu tenho que pagar a conta Então Vamos comprar isso aqui Eu vou tentar pagar Em 7 anos Exatamente 140 milhões Vamos emitir esse título aqui Agora faltou uma grana Não acredito que eu fiz isso Faltou uma grana Tá Vamos no mercado de título Aqui então E nada Vamos aqui na bolsa de valores E eu vou vender um pouquinho Um pouquinho aqui 2,5% talvez Está suficiente Vamos vender 3% aqui Da Da Vou vender Perfeito Vendido com sucesso 160 milhões E eu vou comprar Essa empresa agora Talvez não fosse o melhor momento Talvez não fosse Mas eu quero Tentar adquirir isso aqui Eu poderia adquirir Fundir E passar toda essa empresa Para o Akatec Não é má ideia Talvez a gente faça isso Talvez a gente faça isso Vamos adquirir Fundir E passar tudo Para o Akatec Tá certo Vamos lá rapidinho Vamos aqui Na corporação Vamos Ver as minhas firmas Eu quero ir nas lojas de varejo Vamos para essa aqui Eu quero Essa aqui vai ser para o varejo No caso Eu quero transferir firma Para o Akamart Transfere aí Perfeito Vamos fazer a mesma coisa Aqui com as outras empresas Galera Ah pessoal Adoraria passar Essa empresa aqui Mas eu não estou conseguindo Eu vou fazer o seguinte Akamart Emite um pouquinho Então ações Você pode emitir um título mesmo Você está categorizado em B Porcaria hein Ah Emite isso aí E eu vou passar isso aqui Para o C Beleza Toma aí É seu Pronto Ok E por enquanto Eu vou ficar com o restante Das demais empresas Eu estou aqui com 54 milhões Nesse momento Eu poderia Inclusive Vim no mercado de títulos E comprar as coisas Do Akamart Deixa eu comprar isso Essa grana aqui Ok Mais algum título aqui Que faz sentido Para a gente Tem os meus títulos Poderia comprar De volta Mas não Tem isso aqui De nove pontos Qualquer coisa Uau Mas aqui A gente poderia Por que que eu tenho Esse título Ah Porque eu comprei A empresa Eu comprei junto O título Ah É verdade Eu junto A dívida comigo Beleza Vamos comprar Isso aqui De volta De volta Também Que a gente Não quer Ficar com Aquela É porque O caixa Também Vem pra mim Eu não quero Ficar com Aquela dívida De nove por cento Não A dívida É muito alta Tá bom Deixa as coisas Rodarem um pouquinho Infelizmente Eu vou ter que Manter As empresas As empresas Aqui por algum tempo E realmente Isso aqui Foi uma Porrada Nas nossas Ações Talvez Inclusive Ela cai Um pouquinho De prensa E a gente Inclusive Queira Comprar um pouquinho Aqui Dos títulos públicos Não é uma ideia Ela tá em 31 Ela subiu Pra 45 Crap Alguém Por favor Para de comprar Minhas ações Ah Quem tá comprando Aqui É a Fusion Filha da mãe Tá bom Ok O fato é A gente vai Tá negativo Por um tempo Tá E é esperado Talvez a gente Queima o caixa Pior que não Pior que a gente Tá positivo Pior que essas Empresas aqui Que a gente Comprou A gente tá Tudo positivo Eu tava dando Uma olhada Aqui uma por uma Galera Olha só Aqui a gente Tá gerenciando A tecnologia De backup Com algumas outras Tecnologias Que eu adoraria Passar isso aqui Pra frente Mais rápido Você viu Principalmente Pra o próprio Akatec Deixa eu ver O que o Akatec Tá fazendo da vida Como é que você tá De lucro 7 milhões de lucro Interessante Em Akatec Interessante Cara 7 milhões de lucro Dá pra emitir Um título Com você Deixa eu ver Aqui Dá um Akatec Você pode emitir Títulos Você tá em C Categoria C É uma porcaria Tá em C Categoria C Muito ruim Que você vai pagar Uma grana Muito alta Mas eu poderia emitir Isso aqui E eu comprar O seu título Até você conseguir Bancar isso aqui Deixa eu ver Uma coisa Ah não Ah isso aqui Eu vou te dar Eu vou te dar preju Eu vou te dar lucro Então deixa pra lá Não seria um bom investimento Vamos esperar um pouquinho Vamos ver o que acontece Comprando mais ações Minhas aqui Porque meu preço De mercado Caiu bastante Então eu vou comprar Porque assim que subir De novo A gente vai emitir Um pouquinho mais De título Tá certo Tem que só prestar atenção Porque a gente não pode Ficar negativo Vou deixar o tempo Passar agora Na verdade Quer saber galera Eu acho que por esse episódio Nós já fizemos Muita coisa Vamos lá Só relembrar Nós fizemos o IPO Da Wacatec Que tá indo Muito bem Obrigado Fizemos o IPO Da Wacomart Que tá indo Muito bem Obrigado Inclusive A Wacomart Tá fazendo zoeira Que porra é essa aqui Por que que ela está Com 66% de emissão Mas tá real O que você fez A Wacomart Velho Ela emitiu um monte De título Olha só Ela acabou de emitir Um monte de ação Tá vendo Ela emitiu Um monte de ação Não sei exatamente Por que Ela emitiu Ela emitiu Deixa eu ver O que que ela está Com Tá Por que a gente Não controla Mais ela Não sei exatamente Por que Deixa eu ver O que aconteceu Uau galera A Wacomart Fez uma sacanagem Ela emitiu Muitas ações novas Tudo bem Captou um monte De dinheiro do mercado Provavelmente Ela tá com caixa Robusto Robusto pra caramba Deixa eu até olhar isso Ela tá com 56 milhões de caixa Realmente ela tá Com bastante caixa O grande problema É O grande problema É Eu não controlo Mais ela Eu tenho que ter Pelo menos 75% Pra controlar ela Tá bom Eu perdi o controle Da empresa Tudo bem No próximo episódio A gente vai tentar Resolver isso Mas legal Fizemos o IPO Das nossas duas empresas Significa que a gente Tá ganhando bastante dinheiro O que significa Que nós temos também De onde tirar dinheiro Que já é razoável Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente vai tentar Solucionar esse problema E tentar vender Essas empresas Que a gente comprou Tudo pras nossas Subsidiárias Tá bom Mais pra ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau